Eita! O dia é dia de ter a prova! Comida! Que legal, amor! Lá, lua! Solve, rapaziada! Tomando com vocês, começando mais um vídeo! E hoje é especial de Halloween! E o produtinho do Halloween é esta Oreo maravilhosa! Que linda! Simbolizando o Halloween, ela tá meio laranja com uma caverinha ali. A gente vai abrir o pacotinho, vocês vão ver. Você gosta de caveiras? Mais ou menos! Mas eu adoro zumbis. Vamos lá! A Abby disse que são cinco formatinhos diferentes. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos lá, pra mostrar pra vocês. Tem esse aqui. Olha só. Aqui é um bicho bem feio. Uma casinha. Olha aí. O Batman é um morcegão. Óbvio, né, bebê? O que que é? Uma abóbora. Que é um símbolo do Halloween aqui nos Estados Unidos, né? Exato. É provavelmente o símbolo mais comum e mais conhecido. E o quinto? O que que é isso, baby? Uma borboleta? Sei lá que raio que é isso. Trick or treat. Tá escrito trick or treat. Que é a frase que nós falamos aqui do Halloween. Bom. É bem recheada, olha só. Bem alaranjada. Bem recheado mesmo. Isso é importante. Uma pra você. Uma para a muá. Vamos lá? Vamos. Tchum. Agora nós iremos dizer o que achamos. E a nota. Muita gente não sabe como é que é a nota, mas ela é de 0 a 5 pipocas. O 0 é de um mínimo, óbvio. E o máximo é a nota 5, ok? Eu gostei da bolacha. Achei gostosa. Nossa, grande novidade. Mas eu fiquei um pouquinho triste, porque o recheio tinha uma cor laranja, certo? Mas não tinha nenhum gosto de laranja. E pra mim era um pouquinho de decepção. Agora, os formatos eu achei super bonitinhos. Eu gostei muito. E eu só fiquei um pouquinho triste, porque a empresa da Oreo não fez uma coisa diferente Especial do Halloween. Não mudou muita coisa. Minha nota é 4 pipocas. A minha opinião é que também ela tá muito gostosa, com toda certeza. É bastante recheio. Mesmo gosto da clássica. Lembra? Muita clássica. Aquela que tem o recheio branco. Muito legal o ponto dos formatinhos, porque simboliza o Halloween aqui nos Estados Unidos. Muito legal também. Mas, falhou no ponto da cor laranja. Todo mundo que vai comprar, com certeza, vai achar que é de laranja. Porque se você só pegar o pacote e não ler o que tá escrito, vai achar que é de laranja. Porque aqui no pacote tá escrito que é o mesmo gosto da clássica, praticamente, só muda por conta da cor. Porém, a gente, quando comprou, não reparou nisso. Isso foi uma grande falha da Oreo. E eu dou 3 pipocas para essa bolacha. Porque ela é muito boa, mas falhou em muitas coisas. E, gordinha, onde compramos e o valor? Nós compramos essa bolacha no Walmart e pagamos 3 dólares por ela. Você compraria de novo, gordinha? Eu acho que sim. Eu comprarei de novo pelo gosto, com certeza que é muito gostosa. Mas, como o ponto é Halloween, se eu fosse pensar, pô, vou comprar uma bolachinha pro Halloween, negativo. Eu não compraria de novo. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo aqui pra deixar nos comentários? Hashtag Feliz Dia das Bruxas. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. E, por favor, também sigam todas as suas redes sociais que estão aparecendo aí na telinha. E também estão os links na descrição. Deixa seu like porque isso fortalece demais o seu canal. Compartilha com todos os seus amigos. Se inscreva no botãozinho em vermelho embaixo para não perder os próximos vídeos. E ativem esse sininho que está aparecendo aí no seu celular ou pelo computador. Demorou? E até o próximo vídeo. Tamo junto. Me estrago. E tchau. Vou comer mais. Tá muito boa essa bolacha. Eu quero também. Não. Tchau, queridinhos. Tchau, queridinhos. Tchau, queridinhos. Tchau, queridinhos.